Música Tudo isso que eu ouvi naquele instante Só Deus sabe quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira Mentira Tudo mentira, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim